Bom dia, bom dia meninas, bora começar o dia Olha quem já tá aqui, bom dia menina Gente, bom dia, bom dia, segundou né, que tenhamos uma segunda-feira abençoada, repleta de Deus educada, segundo de nossos dias Deixei um pouquinho de silêncio pra vocês ouvirem meus pássaros Como eu sonhei em acordar e vir abrir essa porta e dar de frente com essas árvores, ouvindo esses passarinhos O vento, como eu sonhei com esse dia Deus é muito grande na minha vida, e na sua também, amiga Olha só, roupa no varal, temos, gente, choveu Tem que arrumar isso aqui, tá acontecendo aqui, tá tendo uma caída de água errada Que a água da chuva que vem do corredor, ela para aqui Porque aqui é coberto, não molha nada, porém, vem essa água e para ali Aí aquilo ali precisa ser arrumado a caída, essa água vai fazer um contrapiso com a caída pra lá que tem cano Pra lá Pois é menina, tem esses ajustes pra fazer Mas olha que delícia Isso aqui, né, a gente já acorda já revigorado É acordar e dar de cara com Deus, porque a natureza é ele, é dele Olha só Tudo, né Bu Ai, gente, eu nem fui pra lá ainda Nem saí, a porta ainda tá fechada Escovei os dentes, vim aqui abrir a porta E aí, como eu disse pra vocês, como eu sonhei com esse dia Fico bem emocionado, de verdade Como eu sonhei com esse dia Ó, que delícia Como Deus é bom na nossa vida, né Como Deus é bom, meu Deus, meu Deus, eu não me canso de falar O melhor do que falar que Deus é bom é sentir quanto Ele é bom nas nossas vidas Vou ficar um minutinho aqui agora Só agradecer De noventinho da minha cara E ouvindo esses passarinhos que tanto eu sonhei com esse dia De abrir essa porta depois de acordar e dar de cara com isso E, gente, tem um caixa de banana logo ali E aqui, ó, tá repleto De mini abacatinhos desse tamanhinho Que daqui uns dias Eu vou poder acordar e vir aqui colher os abacatos Fazer uma vitamina E tomar no café da manhã Vocês acreditam? Vocês acreditam? Que Deus vai me proporcionar isso? Ai, meu Deus, acho que hoje eu acordei sensível Isso aí O que eu quero saber Gente, já me arrumei Nossa, eu coloquei essa blusa semana passada Essa camiseta do Rio Nossa, menina, amei Peguei pra mim Na verdade, ele falou que ele não usa mais E que tá apertado nele Falei, ah, então eu sou mais gorda que eu, bonito Mas não é, né, gente É estrutura óssea, o corpo é diferente É, e também, né, a gente mulher A gente usa uma coisinha mais colada, né Mais curta Aqui, e menino não, né Meninos gostam de coisa maior, né Tipo aqui ó, pra mim, pra ele assim Já tá pequeno se tiver a manga aqui Então é diferente O que eu ia falar pra vocês Que já me troquei, né, já estou Ata a cuidar da casa E sim, como vocês viram No título Amanhã é o dia que a minha sogra vai se mudar Né, é Que eles vão pra Águas de Santa Bárbara Né, se você não sabe do que eu estou falando Vou deixar aqui Na descrição Tomara que eu não esqueça de colocar o link Porque eu falo isso, mas eu esqueço Deixa aqui na descrição o vídeo Né, que eu contei pra vocês Que ela vai se mudar Pra onde ela vai se mudar E mostrei a casa vazia, tá Então se você quer ver um tourzinho Pela casa vazia Já vai nesse vídeo aqui Que você vai entender Bem, né Bem direitinho Como que é E vai ver como a casa É maravilhosa E a cidade também Maravilhosa É, então é isso Gente, amanhã Eles estão se mudando É, pra lá E que Deus abençoe Grandemente, né A vida deles lá Nessa nova fase Da vida deles E desejo tudo de bom É, e vai ter mais um lugar Pra gente passear, né E o que eu ia falar mesmo Sim, o Braille tá brincando aqui Né, que é o meu sobrinho O sobrinho do jovem Tá brincando aqui com o Rafa hoje É, o último dia que eles vão brincar Aqui em casa, né Que amanhã está de mudança O Braille mora junto com a avó E amanhã ele estará de mudança E hoje, gente Hoje é o dia que eles vão descer Eu não fui lá Mas ela falou que a mudança Já tava toda encaixotada Tinha algumas coisas pra fora Roupa, alguma coisa assim E eles vão Trazer tudo pra baixo A oficina Já expliquei pra vocês Que a casa dela é igual a minha Eu moro em cima Embaixo da oficina do meu sobro Aí eles vão descer tudo pra baixo As coisas Porque amanhã Sete horas da manhã O caminhão vem Passa a pegar as coisas E aí eu acho que a gente vai ajudar, né Trazer as coisas pra baixo Os móveis e tudo E pra deixar tudo pronto Pra amanhã o caminhão chegar e carregar E eu já pedi ordem pra ela Pra eu estar compartilhando tudo isso com vocês Porque quem é youtuber Quem é a figura pública Sou eu Quem coloca a cara no sol Sou eu Então as pessoas não são obrigadas Mas eu peço autorização antes Sempre eu peço Né Então Ela deixou E eu vou gravar pra vocês Tá Então os próximos vídeos aí Será da mudança dela Hoje eu vou gravar pra vocês Esses preparativos Né Que eu ainda Eu vou confirmar com ela Mas eu acho que eles vão descer as coisas hoje É Ela vai jantar aqui, né Porque a casa praticamente vai estar desativada Vazia Aí eu vou fazer janta aqui pra eles E aí amanhã cedo A gente parte com a mudança A gente por quê? Porque a gente vai junto também A gente acha que vai na frente do caminhão Porque o caminhão ele anda mais lento, né Aí não tem como seguir o caminhão Aí a gente vai na frente Para ajudar a descarregar a mudança lá E organizar a casa O meu cunhado velho E a esposa dele, a Erika Que já apareceu aqui no meu canal Eles já estão lá em Águas Eles foram ontem, quinta-feira Eu tô gravando esse vídeo hoje na sexta Vocês vão estar assistindo na segunda Se Deus quiser Então Eu acho que eles vão estar limpando lá Alguma coisinha Já estão lá Aí pra receber a mudança E a gente vai pra lá também, né Obviamente os meus sogros também E eu vou vlogar pra vocês aí, tá Essa saga da mudança Das organizações Vou mostrar pra vocês a casa As coisas lá E a casa é maravilhosa mesmo Tá Então não percam os próximos vídeos Se você gosta desse tipo de conteúdo De mudança, tá bom E esse barulho que vocês estão ouvindo No fundo é as crianças brincando E é isso, gente Eu vou fazer meu almoço agora Tem aqui que dobrar a coberta do Rafael Olha só Ele não consegue dobrar Essa aqui é a coberta dele Ele não consegue dobrar Porque ela é bem grande E aquela é do Renan O Renan dobra dele Aí eu dobro e eles arrumam a cama E aqui em cima é uns lençol Pra eu me dobrar E a cama tá desarrumada Mas é só isso Já arrumei meu quarto Eu preciso só dar uma limpada Lá no meu banheiro Tirar lixo O Renan já colocou lixo pra fora E eu vou colocar uma roupinha pra lavar Qualquer coisa, sabe Só pra não juntar mesmo Porque eu não vou passar O final de semana aqui E aí vem muita roupa suja de lá Então pra mim chegar E ter só as roupas Que a gente sujou lá mesmo Pra lavar E é isso de almoço Chuva? Menina Mas choveu mesmo Choveu de noite já, né? Ih, agora caiu chuva de novo Deus Olha lá Tá ouvindo o barulho Que cai aqui na telha, né? Ó Tá bem nublado o dia Bem nubladão Que bom, né? Mudar com chuva é ruim, né? Porque elas que molham as coisas Assim, mas Chuva é benção E É Vou fazer uma Carne moída com batata Pra gente almoçar Arroz Temperar o feijãozinho Seria a carne Que o Jove trouxe pra mim Vou até pôr o feijão Pra descongelar já E esse é o nosso almoço Aí a janta Eu não sei ainda O que eu vou fazer Mas vou fazer uma jantinha legal Pra gente estar jantando Né? E eles também Isso Bora lá acompanhar meu dia Eu acho que esse vídeo Vai ficar grande Alguns momentos depois Gente, almoçinho pronto já, ó Arrozinho solto Em todo seu valor, né? Fiz a carne moída com batata Feijãozinho temperadinho Fresco, ó Supimpa Esse daqui eu temperei Só com alho e cebola Triturada Esse eu não coloquei Aquele vinagrete Que eu costumo colocar E aqui eu tô cozinhando milho Milho pros meninos Comer de tarde Pra gente comer de tarde Sabe como é? Milho pra comer E tá com um pouquinho De cabelo ali na panela Gente, por quê? Renan aqui descascou Tirou quase nada do cabelo Aí eu tirei Na hora de pôr Pra cozinhar aqui a maioria Mas ainda ficou Falei, ah Depois na hora de comer A gente tira Ai, cabelo do milho E já fiz meu cox Porque tava fazendo a comida E começou a esquentar Sabe? Choveu Um poró Então minha sogra falou Como que vai tirar As coisas da mudança Lá de dentro Que tem que tirar ali por cima Depois vocês vão entender Como que é Com chuva Mas não vai chover o dia todo E agora abriu o sol, gente Aí tá aquele abafado, sabe? Aquela sensação de vapor Pois é Mas é isso Agora a gente vai almoçar Já avisei o jogo Com o almoço Tá pronto E agora almoçar, então Gente, já é umas 3 horas da tarde E eu fui na loja ali Comprar esse tênis aqui Que ontem eu vi lá Aí Hoje eu voltei a comprar Vou mostrar pra vocês, tá? É coisa aleatória, né? Aleatório isso Mas eu tô muito precisando Na verdade Não foi nem só porque eu vi Mas porque eu tava precisando E porque eu vi O preço tava bom Ó É da Beira Rio, né? Que é uma marca boa E Ele é tipo um Sapa tênis Que chama, né? Ele é altinho, ó E dentro, gente Eu achei uma delícia Dentro dele Olha só Ó Ó como é fofinho Tá vendo? Nossa, gente Amei Amei E ele fica bem altinho, ó E, gente Foi super baratinho Paguei nele Deixa eu ver Ó Ai, pensei que o preço tava aqui Tá não Esse é meu número Pra quem quiser mandar O sapato pra mim, tá? Brincadeira Gente Ó O preço aqui, ó É R$69,50 E Não sei porque tem esse 23 aqui Número 36 Amando Vou usar amanhã já Porque eu sou dessas Dois mil anos depois Dois mil anos depois You can run out of the blue I wanna do what you want to We can leave and run away Someday, someday I've been saving, I've been saving you And you saved me too 2 reais na escada e já cansei O que que tem lá em cima? Guarda-roupa é com o neném Mas guarda-roupa tá desmontado? Oxi Olha o fogão pra levar Ainda falta a geladeira Mesa E aqui acho que tem cama Essas coisas novas Tem um nenenzinho pra levar na mudança Fala oi gente É sua irmã da Lauane Tão cheio de bagulho Ela quer tomar Tava com saudade da mãe Gente, vim pra casa Coceira na garganta Pra fazer a janta Já é até tarde na verdade Vou começar a fazer a janta E minha sogra Zoe para Nossa, Zoe fica com saudade Meia hora que você fica fora de casa Você volta Parece que você ficou um ano Olha o que a minha sogra me deu Me deu a cafeteira Ela disse que nunca usou Que ganhou e nunca usou Aí ela me deu Ela faz acho que Dez café É, dez café Aí eu Eu quis né Me deu Faz tempo que eu não tenho cafeteira Que a minha quebrou E teve uma outra que eu vendi Que eu Que era de uma xícara só Vou fechar aqui as janelas também Gente E sabe o que a minha sogra me deu Eu esqueci Deu a cafeteira Sai, Zoe Isso não vai sair pra fora Não vai sair pra fora Ai, que me teimosa Ela me deu a cafeteira E uns Uma cama Uma cama box Boa pra caramba Ela só tá com uns mofinhos, sabe Mas igual eu falei pra ela Só fazer uma misturinha com vinagre, álcool Deixando só Que não resolva E como aqui em casa não tem mofo Graças a Deus Então já resolve Aí É Só que a gente vai pra lá Como eu falei pra vocês Então eu vou pegar a cama A gente vai pegar a cama Deixar lá na oficina E trazer depois Pra que essa cama? Eu vou colocar no quarto de visita A visita já tem cama Tarará Tururu A visita já tem cama, menina E eu já tenho um colchão de casal Então ó Prontinho Gente Já vim do mercado Já fui Já vim Já coloquei feijão pra cozinhar Água pra esquentar E já trouxeram até a cama Que eu ganhei Tá ali Depois eu mostro pra vocês Agora eu vou fazer a janta Vou fazer frango É Eu nem falei pra vocês Que eu ia no mercado Não falei, né Mas fui Comprei coxa sobre coxa E vou fazer É Cozidinho assim Naquele que cozinha E depois frita, sabe Seca a água Todo mundo gosta Todo mundo gosta E a minha cunhada Tá lá ajudando também Na mudança Ela também vai me jantar aqui Então agora eu vou acelerar Na janta Eu tava esquecendo de filmar O pessoal já tá até tirando a comida Eu fiz frango Feijão Tô deixando dar uma fervidinha E arroz E ali está o pessoal Boa noite, boa noite Amanhã tem mais Hoje foi só o começo Já foram Já jantamos E o Job e o Rian Tá trazendo a cama Que aí o Brian vai dormir aqui O Brian Olha lá o Brian Aí eu já vou colocar eles na cama Pra dormir Ele e o Rafael Vão dormir lá na cama Parada Tudududu